Por exemplo, é sempre que o campeão que vai parar Na hora do jogo espital, é sempre pra ressuscitar Família, seu de desfagando tá com a mente Se você entendeu essa mensagem, siga em frente Siga em frente Ele vai voltar pra te resgatar É melhor se preparar Se não quiser ficar Pra viver na dor É a segunda vida do nosso Senhor Ele vai voltar pra te resgatar É melhor se preparar Se não quiser ficar Pra viver na dor É a segunda vida do Senhor Os manas que na minha quebrada estão se erudindo Tão pregando a sua vida pra ser feita de estar Os moleque muito novo, vendendo droga As meninas prostituentes, se entregando muito nova Só o nosso pai sabia o que acontece aqui E perguntam pra ganhar a idade, nem? Só quer saber de si, a guerra é espiritual Um pouco menos tempo, oferecer o diabo Tirar com o avanço Você perceber o tempo está acabando Tá passando rápido Entregue sua vida pra Jesus e não para o diabo Hoje ele tá te chamando com todo amor Se você ficar estivou, vai sentir muita dor Então, renuncie a sua vida enquanto é tempo Acho que ela vai ser o maior sofrimento Jesus tá te esperando com os braços abertos Pague esse mundo e venha pra mais perto Aqui é cair o soldado de Cristo Porque revelou Pra entregar essa bênção de seu amor Pra te resgatar É melhor se preparar Se não quiser ficar Pra viver na dor É a segunda vida do nosso Senhor Ele vai voltar Pra te resgatar É melhor se preparar Se não quiser ficar Pra viver na dor É a segunda vida do nosso Senhor É estranho como Jesus tá voltando Pode ser a qualquer momento Então, voce pra Jesus Antes que ele voce pra você Amém? Cair o soldado de Cristo Deixa o recado